Oi meninas, eu estou aqui no aeroporto e aproveitando enquanto eu espero o meu voo e eu não quis perder a oportunidade de preparar conteúdos exclusivos para vocês da nossa comunidade plena e feliz. Então se você ainda não faz parte, você está perdendo as dicas valiosas para transformar a sua saúde. E lá dentro eu compartilho estratégias atualizadas sobre como passar por essa fase de forma leve, com mais saúde e está. Então, por exemplo, você sabia que a sua imunidade pode ser naturalmente reforçada com o ajuste correto das vitaminas e minerais? Então parece simples, né? Então é onde eu tenho visto cada vez mais mulheres se autossuplementando sem saber o excesso dessa vitamina. Ela pode diminuir uma outra vitamina no corpo e deixando esses desequilíbrios. Então é aí onde mora o perigo, sabe? Para cuidar de você de verdade, sabe? Então é fundamental. Que tal fazer exames hormonais a cada três meses? E nosso corpo, ele muda e a gente precisa estar mudando também. E o que funcionava antes, no passado, pode não ser tão ideal agora, nesse momento. Então ajustar a alimentação e a suplementação com base nesses exames é fundamental. E aquele velho erro, né? De achar que tomar sempre as mesmas suplementações, sempre esquece. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, se você quer aprender aí como harmonizar seu corpo, a se sentir mais viva e confiante na menopausa, toque aqui no botão para fazer parte da nossa comunidade. Lá você vai descobrir os segredos para viver plena, feliz, saudável e com reeducação alimentar. E, afinal, é gratuita. Então tá aqui o material. Eu vou falar sobre tribulos terrestres, vou falar sobre própolis, vou falar sobre beta-alanina e também sobre TCM. Já conhece esses suplementos que são ótimos aí para mulher na menopausa? Então, se ainda não, entra aqui.